Todo mundo conhece a tradicional creche São Domingos, uma instituição filantrópica que oferece atendimento integral para famílias em maior vulnerabilidade da região. São mais de 200 crianças atendidas diariamente pela instituição, que fornece o atendimento diferenciado em 37 anos de sua existência. A proposta da sua fundação era criar um ambiente para proporcionar às famílias, desde o acolhimento das crianças, garantindo um espaço seguro para que as mães pudessem trabalhar para contribuir com o sustento do lar, até também o encaminhamento para outros serviços fundamentais para o desenvolvimento delas. Tudo isso feito com um trabalho voluntário. Trabalho voluntário esse que motiva o presidente da instituição, Paulo Zanini, a seguir engajado nesse trabalho. O trabalho voluntário, todo mundo que não fez ainda, não teve a sua oportunidade, deveria experimentar em qualquer nível, desde animais, desde proteção de idosos, alguma coisa nessa linha, você vai sentir. Eu falo sempre assim, antes de fazer o bem para o outro, a sua atitude de fazer o bem já faz bem para você. Toda a sociedade deveria caminhar junto com o voluntariado, porque é uma corrente do bem, só tem a ajudar e faz toda a diferença. Paulo relata que além desse trabalho, para se manter, a instituição necessita de contribuições de parceiros, dos pais dos alunos e da realização de eventos beneficentes. Com isso, melhorias também vêm sendo feitas. Temos parceria com a prefeitura, a prefeitura compra todas essas vagas da gente, um valor que cobre em torno de 60% a 70% dos gastos nossos, e a gente precisa fazer muita coisa, como nota paulista a gente tem, eventos, colaboração de amigos e colaboração dos pais. Mesmo assim, as contas se apertam ao longo do tempo. E ao longo do tempo viemos melhorando cada vez mais, nós temos todo o monitoramento de câmeras, nós temos professores de inglês, professores de inglês, as crianças saem daqui falando 50 vocabulários de inglês, palavras de inglês e significados. A gente alugou esse imóvel aqui, que era um terreno baldio, e na pandemia fomos fazendo horta, Lago dos Patos, Lago dos Peixes, e ficou essa maravilha que as crianças ficam encantadas quando vêm aqui. E para ajudar nessa causa tão importante, acontece neste domingo aqui no Centro de Integração e Valorização do Idoso, na Vila Jones, em Americana, a 15ª edição do Porco no Colete, para arrecadar fundos à creche São Domingos. O evento será realizado ao meio-dia e toda essa renda será revertida à instituição. Fico muito feliz, porque as pessoas acabam engajando, acabam vindo, sabe? É a causa justa, as pessoas querem participar de coisas do bem, coisas que dão resultado, coisas que é para melhor. Crianças e idosos, idosos são coisas que atraem as pessoas a ajudarem, como também animais, também é outra corrente que pessoas querem ajudar. Então, assim, a gente fica orgulhoso, porque se os resultados não fossem tão bons, a gente podia ficar meio depressivo e até parar de fazer. Mas como as pessoas vão aparecendo, eu falo sempre que fecham-se uma porta e abrem-se uma janela. Pessoas, às vezes, você conta que vai colaborar, não vai, mas daqui a pouco, dois ou três que não iam colaborar, que não tinham nem conhecimento, aparecem. Então, essas coisas são muito importantes para a gente, entendeu? Parece que Deus põe a gente num caminho e ele vem empurrando coisas do bem, pessoas de bem, para poder ajudar. O valor do ingresso é no total de R$ 80,00. E o cardápio inclui porco e pernil no rolete, arroz branco e carreteiro, feijão gordo, farofa, batata frita, torresmo, polenta frita, salada e abacaxi. A sobremesa será um delicioso bolo da Mariara. Também terão marmitas para serem retiradas a partir das 11h15 da manhã no local. Os telefones para reserva de convite são 3407-4098, 3601-2730 e o 99493-7800. Os ingressos também podem ser adquiridos na sede. Seria muito bom que a sociedade viesse participar, quem não conhece, viesse conhecer o Porco no Rolê da São Domingos, é a 15ª edição que nós fazemos. É muito bom, comida à vontade, comida de qualidade. Vai ter torresminho, vai ter polenta, vai ter batata frita, além dessa sequência de comidas do porco. O porco de qualidade muito bom, feito pelo Maurício, lá de Santa Bárbara do Oeste. Então, quem puder nos ajudar e vir participar com a gente ou pegar a Marmitex, então é importante que as pessoas venham e prestigiem para nos ajudar. Isabela Braz, para a TV Todo Dia.